Oi gente, para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Estamos aqui mais uma vez Depois de muitos dias A gente está viajando Mas chegamos aqui A Leide está ali, a Leide Papai veio Hoje nós só estamos aqui da família mesmo Tem umas inscritas aqui Que é lá dos Estados Unidos Acho que é de Valadares, né Leide? É De Valadares, a gente sabe que o pessoal de Valadares Gosta de ir muito nos Estados Unidos Mas nós não estávamos aqui, né? Agora já chegamos na casinha do Pé da Serra E vamos fazer um almoço para nós aqui Barrei esse quintal Com uns 15 dias sem vir aqui, né Leide? Ficou Uns 15 dias sem vir, aí folha para todo lado Vamos dar um jeito aqui, ó Valeu? Acompanha nós nesse vídeo, hein? E é assim, ó Já começou o batente aqui, ó Fazendo um Oi pessoal, bom dia para vocês Tudo bom? Leide, eu cheguei com a vontade de comer um frango com um diabo tão grande No final eu estava lá no Peru, gente, comendo só comidas diferentes, né? Culinária lá do Peru Agora ele chegou doido para comer frango com quiabo Aí a gente veio aqui para a roça para fazer um frango com quiabo, né? É, aí, ó E ali está a dona Marleide, ó Mamãe Bom dia Beijo no coração Só está boa, né mãe? Graças a Deus Firme e forte Com as bênçãos do Senhor, né? Tudo bem Passamos bastante dias sem vir aqui, né? Uhum Nós hoje, com a graça de Deus, nós retornamos Está sentindo frio, não? Eu não É gostoso Aqui, ó Isso aqui que mineiro gosta, gente, ó Isso aqui não acha em outro país, não, mãe Não? Sabe quanto a quantidade de quiabo lá em São Paulo, mãe? Hum? 20 reais na feira Aqui dá 10 20 reais, já pensou? É Um kit quiabo, hein? Aqui está 10 Já lavei Na cidade grande, gente, é até difícil comer quiabo, eu acho, né? Mas não é todo lugar que tem quiabo, não Não, quiabo é mais terra quente É Lugar quente A pessoa compra um kit quiabo por 20 reais Compa carne, ué Às vezes quer comer quiabo, é? Está com vontade de comer quiabo? É igual eu, quiabo, angu, né? É, eu já trouxe para o barco fazer o angu Aquele angu mesmo Uhum Que mineiro Aqui, ó O fogo Dá uma ajeitada nele ali Que eu já coloquei Já coloquei a lenha aqui Daqui a pouquinho já Começa a chiar as panelas aí Se Deus quiser E o quintal está desse jeito, gente, ó O pé de pé agora saiu Porque é a época de cair as folhas Mas vou estar Barrindo aqui agora Vou mostrar para vocês depois Como que vai ficar aqui, ó Papai está ali Você acordou cedo, né, pai? Cedo Só morrendo para o cordão Estava a quantos graus lá na praça? Na praça não Dentro do quarto estava 11 graus Dentro do quarto estava 11 graus? Fechado Fechado Na praça estava 5 graus de diferença Uhum O quarto fechado estava 11 graus? 11 graus Na praça estava uns 5 ou 6 É Está bem frio aqui Graças a Deus O tempo mudou mesmo Mãe, a formiga cortou as plantas de lá Tudo também, ó Só ficou as varas Então, aquelas ali que eu falei Que as formigas cortaram É uma flor bonita É Depois eu vou ter que achar muito Essas formigas aí Para colocar o mireque Senão É A formiga é que absurda É Vamos fazer uma rasa aqui Ou então aquela outra Quem, quem? É Ali, como é que cortou também Cortou tudo Os hibiscos Uhum Então está podando os hibiscos para nós Então eu vou varrer aqui, gente Varrer E vamos mandar a brasa Oi, gente Um recado para você aí, hein O vídeo está bom demais aí Mas essa interrupção é para falar Sobre o sorteio O sorteio que a gente está fazendo aqui Da casinha do Pé da Serra, né? Você sabe Por apenas um real Você pode vir aqui na casinha do Pé da Serra Participar com a gente aqui De um almoço Vai conhecer outro sítio, né? É passar um dia aqui Com a gente aqui, ó Tudo pago Por apenas um real, hein? Seja de qualquer lugar do Brasil Que você for E o link Está na descrição do vídeo, hein? Todo vídeo A gente vai colocar ali Abaixo do título ali Vocês vão ver o link E esse sorteio Nós vamos fazer agora No final de julho No final de julho A gente vai estar sorteando isso, hein? Aí eu desejo para vocês aí O que? Boa sorte, né? Simples demais Simples demais Está cheio de lixo, Leite Está aqui varrendo, gente Limpando essa bagunça Tem que dar uma reformadinha Nessas flores aí, né? Elas estão Ela vem para o baixo Junta muita folha para o baixo Aham A panela de sete Está redonda Está vendo? Aí, o Ronaldo está limpando ali, gente Porque estava cheio de folha aqui Seu pé sarou Graças a Deus, hein, Ronaldo? Sarou Graças a Deus Segunda-feira Começar no batente Vai ter que replantar É, vai ter que replantar Ela está ficando Está ficando feia agora As plantinhas sempre são assim, né? Tem que ir Sempre replantando Cuidando delas Ficar um tempinho sem Sem vir aqui, né? Já tem algumas flores que ficaram Olha aqui, ó Vamos ver, Leite Essa época é a época de cair essas folhas, sabe? Aham Olha o tanto de folhas que caiu, ó O bom é estar todo dia, né? É Todo dia faz uma coisinha Mas essas plantas aí continuaram bonitas, né? Essas aí de Que as plantas aí atrás de você Olha a barba de velho, gente Está bonita Está linda ainda Olha as plantinhas aqui, ó Bonitinhas ainda Olha, estou tirando os matos ali Olha lá, Ronaldo Você viu que já secou aquele pé? Vou ali perto filmar para o pessoal ver Não secou não, Leite Não, eu falo assim Secou para dar flor Aí secou as folhas E agora está começando a sair as flores Que é no inverno, né? Que dá Olha que coisa linda Muito, muito linda Busquei uma couve Tem um limão aqui, ó Mas usa também no lugar Tem vinagre e tem limão Para passar na galinha O quiabo já todo picado aqui, ó Vai fazer um vinagrete, né, Leite? É, mas nem é vinagrete É só tomate mesmo, né? Tomate, né? Ali, ó Só uma salatinha de tomate E o vinagrete a gente põe o Põe a cebola, né? Põe o pimentão Só a salada, né? Só a salada E a mamãe está aqui, ó É... Separando aqui umas mudas Vai plantar, né, mãe? Vou tirar a salada Disse o Antônio que aqui em cima Não dá couve, não, mãe Não dá se não plantar Se não plantar, não dá, não, né? Vou plantar esses aqui, ó Assim, vou plantar ali, ó Olha lá que eu plantei lá Está bonitinho, ó Fazer o... O coiso com a picareta ali Uma cova mais funda, né? Uma cova boa Tem ainda... Tem esterco ali, ó É Aí daqui uns dias está lastrado De couve aqui também, né? Isso Aqui, ó Tudo eu vou plantar Ele replantou lá tudo lá, mãe Um monte É? Nossa, mas lá é da couve bem demais Porque é... É mais assim, úmido, sabe? Úmido Uhum O covo gosta de lugar bem fofinho Olha aqui, ó Só que as mudas já estão muito grandes Mas vou plantar assim mesmo Uhum Não pega Porque... Já deu o que tinha que dar Já deu as folhas tudo Já estava virando pé de novo, né? É, já... Isso aqui já é até para comer Isso aqui, né? Claro Essa aqui, ó Que está tirando É Aí, gente, ó Acabei de varrer o quintal Ficou limpinho, ó A gente tem que estar aqui mesmo, né? Porque aí deixa as coisas tudo limpas Olha lá Estava aqui um monte de folha Mas agora não Eu vou vir para cá Qualquer dia desse Tudo limpinho Passar uns dias aqui Para mim Limpar a casa A casa, né? É Vou vir Aqui, ó Vai lavar roupa também? Não Vou para mim Só vindo para a casa Plantar essa couve aqui, ó Não dá certo não Ah não, na sombra É lá, ó Na frente daqueles... No meio daqueles pés Ou se não, plantar uns três pés aqui, ó Porque aqui é água todinha, ó É, também No meio dessa cebola aí, ó É, pode plantar Os dois pés ali Vai ser melhor Porque a cebola, né? Tem que aguar Tem que aguar todinha Ó, está dando pulgão, hein? Está cheio de pulgão já Nisso aqui? É Cheio de pulgão Aí mata Não, mas aí é só bater Um remédio que... Faz um remédio natural Bate aí que... Que acaba com esse pulgão Está molada a faca, Leia? Não está muito não Depois você podia até dar uma moladinha Quando ela está moladinha Fica fino, está vendo, ó? Aham Aí fica mascando assim, ó Vou molar ela E no fogo aqui, ó Já está fazendo... Ali, ó Olha o angu aí, ó Porque não tem nada melhor, gente Que um anguzinho com quiabo, né? E o... O frango já está aqui, ó Coxa contra coxa Porque eu falo a verdade mesmo A gente pode rodar para onde for Agora nós estamos viajando aí, né? Vocês que acompanham o canal aí Comendo umas comidas lá Boas também Graças a Deus Comida... A gente não achava feijão, né? Mas é uma comida parecida com a nossa aqui Mas quando a gente chega em casa Não tem nada melhor não, gente Ainda mais aqui na casinha do Pé da Serra Uma comida assim Caipira mesmo Com a mamãe A Leide A Leide faz É gostoso demais, hein? A cama, né, Leide? Assim quando a gente chega Dorme na cama da gente, né? Nossa, é bom demais, né, Ronaldo? Diz você que hoje Eu estava até roncando, né? Eu estava até roncando Aí a gente até ronca melhor, né? É, uai É bom mesmo Saudade do quartinho, né? É A gente está em casa assim, ó Está com saudade daqui, gente Está casinha do Pé da Serra, ó Oi, gente Quero pedir uma coisa para vocês também Se puder Tem um canal muito bom Que mostra as coisas da roça também Assim, igual nós também, ó É... Vida simples na roça Com a família Oliveira É a Denise e o Venâncio Mostrando o dia a dia deles lá Um canal muito bom também Da roça Se vocês puder Vocês dão ajuda para eles lá Valeu, gente? Vida simples na roça Com a família Oliveira É a Denise Um grande abraço, Denise Um grande abraço Venâncio Sempre comunica com a gente aí, ó Deixa seu like Seu comentário lá nos vídeos Grande abraço para vocês, hein? Aí se vocês puder Vocês vão lá Vida simples na roça Na roça com a família Oliveira Canal bom demais, gente Olha o travessão O travessona de angu aqui Que saiu, ó Porque a metade dele é do papai, ó Gosto demais A chaleira tá Vou enjeitar, ó Fervendo Essa tampa não é da chaleira, não, hein? A tampa na frente Tá Tá meia grande Vai fazer um espinafre, né? Fazer uma saladinha de espinafre Pra mim Isso é uma delícia, mãe Isso é É vitamina isso aí, ué Isso conta por mim Pra anemia, né? É Ferro, cálcio Vitamina D, né? Aí não sei, não Vitamina D é sol D2, D1 Fazer ela crua Saladinha crua, sabe? Que ali, gente, ó Passa chuva, passa sol Troço brota ali que Sai, né? Como é que pode? Não precisa plantar, não, pai Espinafre Espinafre precisa plantar, não Deixa ali, ó Olha lá Olha lá as moitas que tá sem lá Ele rebrota tudo de novo É, graças a Deus Isso lá que é espinafre, é? É Isso na cidade Um molhozinho assim é caro Isso que é molhozinho E aqui fica aí, né? Por isso que é bom a roça, né, mãe? É A roça tem essa vantagem, né? Graças a Deus Tem a gente plantando, né? Cuidando Aí eu vou cortando ela fininha Com a roça, pai, é bom assim, ó A roça assim tem um lugar Que tem um galinheiro, um peixeiro, né? É Galinheiro Os porquinhos, né? Os galinhos, a porca de criadeira Pode parecer, né? Tem uma coisa pra fazer durante o dia Plantar um milho, né? Plantar milho, plantar mandioca Um sítiozinho maior, né? Quando vocês moravam lá em, 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 no Mutum Lá vocês tinham muito porco, né? Sim O vovô criava muito porco? O meu pai colocava dez porcos no chiqueiro Pra engordar? É De 60 em 60 dias eu batava um Aquele que não desenvolvesse, que não engordasse logo Pau nele Minha mãe chegava e falava assim Essa banha tá cheirando lá, tá, hein? Aí Já era pra matar outro porco, né? Aí nós rodeávamos até os filhos, né? Quando abriu o porco ele não tinha mais pele Nós tínhamos que comer É porque sapecava com a falha de banana, não era? Sapecava com a falha de banana E não era rapado igual hoje, não Tinha uma enxada, velha Era rapado com a enxada, igual capinato terreiro O que saísse, saísse O que ficou, ficou E nós comíamos tudo Mas fazia linguiça? Fazia assim, não, né? Ela fazia Uma lata de carne com osso Uma lata de torresmo Uma lata de carne pura Naquela carne pura Ia no fundo da lata O lombo A tripa Que meu pai chamava de tripa, cagadeira E o bucho Aquilo é o último a ser comido No fundo da lata Ia no fundo da lata Mas recheava o bucho, não, né? O bucho era recheado? Era recheado Era muito fartura, né? Nossa senhora Aí o que acontece Feijão Nós nunca comíamos feijão novo Aí comi Comi o feijão velho Pra não estragar E o novo E o novo deixava E o novo ficava velho Meu pai é de frio Coitado do meu pai Trabalhador de jardim Nossa, Deus Ele ficou torto De tanto trabalhar Aquela época o povo ia tão atrasado Aquissamba Você já conseguiu ver? Aquissamba Um balaião grandão, né? Ele ia quebrar milho Põe abóbora Ele saia com aquissamba Nas costas Catando abóbora Por que não botava Aquissamba? No chão, né? Milho, né? Aí chegava No monte de milho Aquissamba Tirava Aquissamba É que ia, né? E saca aquissamba Nas costas Aí ele fazia assim, ó Ah, tinha que jogar ela E acolhia muito milho? Nossa senhora Porque lá Eles eram muito unidos A comunidade E há 20 homens Hoje pra você Capinava sua roça Todinha Aí você estava devendo Dia Aqueles 20 dias Você estava devendo Era um mutirão, né? Então não tinha quantidade Pra plantar Era muita gente Mutirão, não era? É, mutirão A única coisa que fazia É um almoço E à noite Um balai Ah, fazia um balai É, um balai E o vovô tinha venda Não tinha? Nossa, Deus Aí tinha As condições Nós tínhamos a carroça Com duas rodas, né? O meu irmão que morreu Florizou Puxava E eu atrás, né? Garrado ali atrás E aí eles brigando comigo E porra, né? E porra Eu só fazia a mão em cima Ele ia, né? E tinha Tudo que ia puxar Tinha o carretão Carretão De boi? Carretão Mas era de boi? É, de boi Uma junta de boi Carregava qualquer tora Barrava a tora atrás E você ia puxando Meu pai não ficava à toa Um dia durante o ano Tinha a época De fazer a robadura Tinha a época De juntar lenha Tinha a época De plantar bandioca Cará Essas coisas Tudinho Era pra estar durante o ano Aí não tinha nada Pra fazer Lenha pro ano Lá tem sucanga E arapoca Era lenha verdadeira mesmo Sucanga E arapoca E arapoca Você nem conhece, né? Não, conheço não Você bate o machado Aqui assim Ela racha, né? Até lá fora Arapoca e sucanga Aí juntava nessa época Não tinha outra lenha Pra coisar, não Aí que nós íamos pra roça Morro, né? Lá em cima Pegava a boranga d'água A cabaça É, a cabaça Botava no cantinho lá Todos os dias que chegavam As aras quebradas Rolava? Rolava a pedra Batia nela E coisinha Lavava E eu vou buscar água Lá na coisa Aí quando levava Sobrava Enterrava na terra Vai ficar fresquinho? Enterrava na terra Aí tapava Na hora de coisar Cavava Pra poder beber Uma água fresca, né? É Ô pai, mas ele tinha venda também De noite, não tinha? Tinha Nunca ficou sem uma venda Uma vez A venda dele Era longe No deserto, né? O cara foi lá Pocou a parede Pra roubar E ele Então Não acreditava Que toda a vida Ele foi pro veneiro Meu pai, né? Ele dormia lá Aí o cabra Tava certo Ele tá quieto Aí o cabra Pensou assim Diz que eu vou ver Que vai ter gente aqui Aí ele botou o chapéu No cabra O ladrão? É Botou o chapéu Ele levou lá Com o meu pai Viu o chapéu Ele PÁ Com o facão? É Batendo o ladrão Leva o chapéu Na cabeça dele, né? Aham Aí no outro dia Levantou Olhou Esse chapéu É de fulano De tal Ele falou Fulano Você esqueceu o chapéu Lá Você esqueceu o chapéu Lá em casa Né? Aham Aí ele Não, não, não Ele disse Meu nome é assim Rapaz Eu te conheço Você já pensa Qual a batalva de vergonha Igual o Valdir Filinto Feito Todo dia Ele ia lá em casa Valdir Filinto É Valdir Filinto É um parente nosso Que morava A verga branca Da roça É Aí O cara Tá roubando Melancia Com sacão De melancia Dessa torcida No outro dia Ele foi O Valdir Veio cá Apaiou as melancia Levou pra casa Não sei Esqueceu o saco Lá Perdeu na estrada Faz isso não Não, rapaz Não tinha jeito, né Mas melancia, pai Eu lembro Melancia o sujeito plantava Só pros outros comerem Só pros outros comerem Mas era bom Que o senhor era menino Na roça, né Aí outra coisa Que nós fazíamos Eu era o tratador Dos porcos O tratador, né Aí Comeu ovo assado Você já comeu? Na mamona, né É, na folha de mamona Você dá um pique Nela aqui assim Era o ovo Na folha de mamona Rapadura Com inhame Cozinhava Estolava a cara Com a rapadura Era a coisa mais gostosa Menino comia de tudo, né É Aí eu fui tratar Do porco, né Aí eu estou sentado Sabem que é menino Não importa com nada, né A porca acabou de comer Chegou Meteu o fucinho E me jogou Jogou longe A porca A porca Só buscar mais comida, né Joguei quieto Tudo Pum Meu Deus Aí Eu levantava de manhã Tinha que vestir a roupa Aí Saia na porta Eu tirava a camisa E botava nas costas Uhum Né Eu ficava igual Igual barba de gato Aquele risco de suja Assim, ó Aham Pra lá e pra cá, né Aham Aí O meu negócio Era caçar rolinha Nós fazíamos pelota Sábado O dia inteirinho Pra dormir Pra caçar Caçar de seta É, caçar Aham Eu era da pelota E do tolete Eu era só índio Do tolete Uhum Uma vez eu joguei o tolete Num achudo Uma pomba Daquelas pombas Eu passo E o chiqueiro Aí ela bateu Na asa dela Quebrou E ela não começou a voar, né Ela caiu no chão E eu corri Deixa pra lá E corri pra cá Quando eu peguei Ela tinha mais de Quinhentas mil Aquele mato Que dá aquela sementinha Que garra Carrapicho, né É, carrapicho Dentro do chiqueiro E agora Pra tirar aquilo Aí Limpava Fazia tudo Aí ficava Os meninos brigando Eu pegava O peito era meu Uhum Eu tirava o peito E o resto As outras partes secas, né O resto Eu dava o vinil Uhum Ele fazia Outra coisa que eu fazia Se matasse um frango A crise Era a minha Uhum Assar Assar? É, assar E assar piaba No espeto Uhum É que eu fazia Perdi a uma Uhum Hoje, né Não vai fazer isso Eles mesmo ignoram, né É Mas menino Antigamente comia de tudo Menino Menino Tudo Pra ele levar É Conta da traíra Conta da traíra E não tinha verme Não tinha nada, né pai? Hein? Menino não tinha nem verme, né? É Antava descalço, não era? Uma mó traíra Uma vez eu comprei um sapato Catei café Eu e o Flores Valdo Eu fui o Dingo Do Pedro Siqueira Não é o Dingo Uhum Aí catamos café Meu pai levou lá Vendeu Deu nós O que ia dar Aí eu botei o meu dinheirinho no bolso E costurei o bolso Falou, quero ver Eu costurei o bolso dele E ele costurou o meu Vamos perder isso aqui Aí ele arrasava Cortava de lá Eles vendiam com a cima Vendia, né? Vendia Aí cortava Que tem tudo Daqui tem com a mão Meu pai levava Que tem na rua Vamos lá Vamos na rua Aí recebia Comprava dois, três pão Aí botava o pão no bolso Com vergonha do povo Os outros, né? E ficava que assim Só tirando os pedaços Eu olhava pra lá Pra cá Sem enxergar Eu tirava um pedaço Botava na boca Um pão Um pão Dá pra comer Da penha Da penha do capim Até na vara do Inham Um pão dá pra comer Lá tudo É muito tempo Porque você não tira Um pedaço É um grande, né? E era bom, né, pai? Nossa, Deus Era a melhor coisa Melhor coisa Os tempos de criança, né? Bodoque Né, Leite? Aham Os tempos de criança Era bom demais, gente Era muito bom, né? Cada época, né? Com Sem jeito de brincar, né? Cada época Eu não lembro Isso que é até hoje, ó, pai Tinha um terreirão Na casa do meu pai Aí nós cantávamos Caiu o sereno Caiu o sereno Deixou cair Sereno da madrugada Não deixou meu bem dormir Tinha um passo anel É pra saber qual menina Que gostava de você Aham Se ela gostasse de você E o anel chegava na sua mão Ela gravava o anel Aham Aí já vai descobrir Quem é Aham As brincadeiras, né? Ah, a melhor vida que tem Pô, migojó Ai, gente Essas eram as brincadeiras Antigamente Pronto, né? Leite, o frango, né? Aham Coloquei agora o quiabo, né? Pra fazer Aí, gente É aquele estilo, né? Arroz tá aqui, ó Tá pronto Fez com gordo de porco, né? Fez com gordo de porco? Aham E o quiabo é aquele estilo, ó Tirou o frango Tirou o frango Faz o O quiabo Aí, olha Que gostoso que é Tá vendo? Tá usando aquela rapa, né? Aham Essas rapinhas do frango Que faz O gostoso O quiabo Já deve ter Muito tempo já, né? Nossa, Lidia A gordura tá branquinha, né? Aham Tá vendo? Aqui é uma gordura De tempos, ó Guardada Tá ótimo até hoje Tira Ficou branquinha a gordura O almoço ficou pronto Só falta a mamãe Agora é Fazer a salada dela De espinafre Crua, né? Saladinha de espinafre Só tá querendo o que? Sal? Não, tô querendo o sal E o óleo Sal Ô, Lidia Traz o óleo aí Não, não tem óleo Tem não? Não tem óleo não Mas tem que ser com gordura Então deixa só com Com sal e limão Sal e limão Só a saladinha crua, né? Ficou delícia, né? É, eu coloquei até banho E aqui, ó Olha aí Frango Frango O angô O tomate O piabo A couve Feijão E arroz E arroz E o Matheus Não apareceu até agora, né? É, eu não tinha achado Você ia voltar E aí dia de sábado Não dorme até tarde Essa turma de hoje Mãe dorme até tarde, né? É, mas eles passam a semana toda Também acordando cedo Mas é bom descansar no sábado Minha saladinha ficou uma delícia Será, mãe? Que ficou boa essa salada? Ficou Aqui onde a garrincha fez ninho, ó Fez ninho aqui dentro, aqui, ó Fez? Uhum Aqui a saladinha de espinafre Cadê? Eu vou usar bastante espinafre Uhum Usar bastante Porque aqui é muito bom Para os ossos Né? Feijãozinho Feijãozinho Tá aqui, ó Temperou com tempero novo? Esse que eu trouxe? Não, né? Não, eu fiz o frango, meu bem Fez o frango, o tempero novo? É, eu fiz o frango Pus vários temperinhos aqui Quando eu fiz fazer o frango Que é um monte de sacolinha, né? Aham Coloquei, coloquei daqui a essa ali também Então agora, gente Tempero nós estamos feitos agora, né, Leita? Ah, fiz uma mistura de tempero Aqueles da Bahia que vem, né? Agora vem aqui de São Paulo Aqueles da Bahia E juntei com outros de São Paulo Isso aí, mãe Pode colocar em cima da comida? Não, Leita Não, porque sobrou, né? Sobrou Eu pus já Tem muito, né? É Aí, pai Pode tirar, ó Tá pronto Agradece ali, Leita Ó, mamãe Agradece, mãe Caiu Nossa senhora Só pra nós aqui Estante comida, hein? O pessoal do casamento Vai vir não, mãe? Senhor, meu Deus Me apresento diante de Ti Nesse momento, pai Para agradecer ao Senhor Por mais as oportunidades Que o Senhor nos concedeu De estarmos aqui Na casinha do Pé da Serra E agradeço também, pai Por este alimento Que o Senhor nos acaba de conceder Por mais uma vez, meu Deus Te agradeço Porque até aqui Você tem nos sustentado Pai de pé A palavra E com o nosso pão Para o sustento Desse corpo físico, meu Deus Eu te agradeço Por estas bênçãos No nome santo Do teu Filho amado Nosso Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Amém Aí, ó Agora está Só degustar O Filho fala até hoje, né? Ali o Paps e a Mami Tirando a comida Delícia É os primeiros a servir ali Minha saladinha de espinafre Saladinha de espinafre E o Matheus, gente Está para a rua até agora E eu vou começar também Tem asa, não? Tem asa, não? Ah, não É coisa sobre coxa, amor Gente, é servido? Olha o pratinho Olha o tanto da Dona Marlene Você vai comer pouquinho hoje, ó Cadê? Vamos sair com a gente, meus amigos Pouquinho Hoje não tem nenhum inscrito Não tem ninguém Só nós mesmo A Sara e o Léo Estão viajando É A casa está vazia hoje Fica meio chuezinho Olha o pratinho do Ronaldo aí, ó Mamãe não põe o arroz, não, ela? Não Só um Quiabo Angu Saladinha e carne A senhora está light hoje? Não, light nada E o papai, gente Esse quiabinho com angu Esse quiabinho com angu É bom demais, né? Nossa E o selete? Depois eu pego As que cozinha assim E compra por último, né? Depois eu coloco Você é daquelas que vai beliscando, não, né? Não, eu não vou beliscando muito, não Mas eu não Eu acabo assim e não como logo, não Tem dia, né? Tem dia que eu já quero comer logo Mas é porque hoje eu não estou com fome Acho que é porque eu tomei café Você tomou café tarde também, né? Não, não tem que não foi tarde Mas o café, toda hora Eu beliscando o café, né? Que eu gosto muito de café, gente Aí se tiver uma garrafa cheia Toda hora eu tomo um pouquinho Café da roça, balu É Aí, ó, está toda alegre O neto chegou aí, ó O netinho Ali, ó Margarido É o neto caçula da senhora, né? Não é? É É o neto caçula mesmo Já cheguei, ó Chegou derrubando É o peito roliço, gente Bom de boca e bom de se diz Esse menino, ó Cheguei derrubando assim, ó Ele está muito bom Mãe O primeiro neto da senhora é o Alan, né? Foi, o primeiro neto O Alanzão Está lá no... Agora, morar a boa esperança mudou, né? Mudou São Gabriel Estou trabalhando Será que vai ficar lá em São Gabriel da Palha agora direto? Vai Meu sobrinho, gente Espero que sim, né? Espero que sim, né? Foi damo, né? No meu casamento Foi damo, menino Foi o quê? Foi Pagem Pagem, é Pagem Não sei como é que é o nome No meu casamento Eles falavam que parecia comigo, né? O Alan parece com você, sim Raça dos Belmiro É igual o Matheus está falando Os que mais parecem os Belmiro É os meninos da Sônia É Né? Os inscritos perguntam Quantos irmãos você tem? Né? Eu já falei num vídeo Mas acho que foi cortado Tive três Eles perguntaram num vídeo desse aí de novo Não perguntou? Três filhos Primeiro foi o Ronaldo Segundo foi a Sônia Terceiro foi o Rogério Só que a Sônia e o Rogério Já não existem mais com nós É Já estão sepultados Aí só está o Ronaldão agora aqui Só o Ronaldo Restando Cinquenta e oito anos, né? Leveu, né? Nem ele sabe a idade dele De onze de agosto de 1965 De cinquenta e oito A Sônia era de sessenta e sete Já faleceu E o Rogério de sessenta e nove Rogério de sessenta e dois Sessenta e dois, né? Sessenta e dois? Sessenta e dois Então, gente, mais uma vez explicando pra vocês Só tem eu agora É, que eu tive três Mais dois A minha filha morreu com trinta e seis anos E o Rogério com Ia completar cinquenta Cinquenta anos Em maio ele completava cinquenta Ele morreu em janeiro Em maio ele completava cinquenta E a vida a gente é assim A gente nasce pra morrer mesmo Né? A gente sabe que um dia É eu É qualquer um É assim Porque eu penso assim É uma coisa que não é explicação Porque a gente sofre pelos filhos que já estão sepultados E os filhinhos Os meus netos que perderam a mãe, né? Minha filha quando morreu Deixou o caçulinho com cinco anos Né? A do meio com sete O mais velho com catorze Então eles sofreram a perda da mãe E eu sofrendo, né? Com a perda É a mãe do Alain É uma corrente de sofrimento É, é uma corrente O Arius, né? Sofreu Porque os filhos sofreram e sofrem Ainda a saudade da mãe Como eu sinto saudade e falta dos filhos, né? Que já foram Então é assim Uma coisa que Ó mãe, mas daqui cem anos Não tem ninguém de nós aqui não, né? Tem gente que tem que suportar, né? O luto é doído Mas é uma coisa que a gente tem que suportar E Deus Deus tem que dar força Eu pedi muito a Deus Nesse luto do meu filho Que ele me abraçasse mesmo Com o Espírito Santo Eu fui abraçada Não mãe Igual a gente falando assim Vamos colocar aqui Quantos anos você tem, Matheus? Vinte Vinte Vamos colocar daqui a cem anos Daqui a cem anos Todo mundo que tá nessa face da Terra Não tem ninguém mais aqui, não, mãe? Outra geração nova Que vai nascer Sim, vai É um círculo, né? Eu sei, mas vai É um círculo Só que a gente A gente fica quando vai Antes da hora, né? É, a gente Vai muito novo Igual os meninos, né? O Ronaldo Foi embora muito novo É, mas a gente, né? Não tem nem como questionar, né? É Deus, né? Sabe todas as coisas Não tem como questionar isso, né? Ô, Matheus Tem que se importar E o Iapu? Hum? O Pezão é o prefeito lá de primeira categoria, né? É o Pezão lá Gente boa demais Lá é bom, né? Lá, não, eu gosto de lá A gente é boa Tranquilo O pessoal tudo Gente boa também Cidade limpa, né? É, bem limpinho Pezão tinha que ser candidato aqui E Piedade, não tinha? Todo mundo fala bem do Pezão lá Pelo menos que eu conheci lá Fala bem Que aqui tá precisando do prefeito assim Um prefeito da limpeza É Aqui na Piedade, gente O gabão O gab Clima, bão Mas Seja o que Deus quiser, né? É, de vez em quando fica uma sujeirinha na rua Aqui tem essa Probleminha, mas Mas é uma cidade boa Cada um tem um gosto, né? Mas eu vejo falar muito bem dele lá no No Iapu lá Hoje eu estou no último preparo aqui Pra nós poder fazer caminho de casa já Acabou de lavar a vazia A Leide está acabando de Cozinhar um peito aqui, né Leide? É, estou cozinhando um peito de frango Eu faço sempre o molho de frango com a Sara Pra levar pros meninos levarem, né? É Ela e o Matheus gostam do molho de frango Aí eu faço Eles ficam a semana inteira No Iapu Tá na pressão aqui Tá E ali está lá, olha lá Só no Iapu ali Não é só ele não, olha lá também, ó Olha lá Só no Iapu lá também, ó Seu Zé E assim nós chegamos no fim do vídeo Um grande abraço pra vocês Já cuidamos das cozinhas, né meu bem? Já replantamos, né Leide? Replantamos um monte de flores As bromelhas, as coisas Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo Né mãe? Está aí, se Deus permitir primeiramente, né? É Próximo vídeo estaremos aqui novamente Abraço no coração Um beijo no coração Cada um Vamos dar um abraço, um beijo no coração Pra Adriana, Natan e Júnior Estiveram aqui com nós Justamente Justamente Esses dias atrás Passaram uns Quase um mês aqui com a gente Lá de Carpina, Pernambuco Carpina, Pernambuco Estamos aguardando eles Pra julho do ano que vem Aí, ó Aí, aí, Júnior Já está esperando, Júnior Já está com saudade, Júnior Um grande abraço Valeu Beijo, Natan Da vovó Marleide Tchau 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 Tchau